Pão Nosso. Ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo 1 Timóteo 2.8 Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lubrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa de outurna. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Emmanuel